No disfarce da noite Deslizar em tua sombra no disfarce da noite Seguir teus passos, tua sombra na janela A sombra na janela é a tua, não a outra, a tua Não abre essa janela atrás da qual te movimentas Fecha os olhos, queria poder fechá-los com os lábios Mas a janela se abre e o vento O vento que estranhamente agita, chama e bandeira Encobre com seu manto minha fuga A janela se abre, não és tu Eu bem sabia Ao mocassim o verbo Me suicidas tão vacilmente Te morrerei contudo um dia Eu conheceremos a mulher ideal E lentamente levarei em sua boca E choverei sem dúvida Mesmo que tarde Mesmo que eu faça bom tempo Nós amestam poucos olhos E verterei uma lágrima sem razão É claro E sem tristeza Sem O quadrado pontudo O quadrado tem quatro lados Mas é quatro vezes pontudo Como o mundo Diz-se, contudo, que a terra é redonda Como a minha cabeça Redonda e mundo e mapa-monde Um anticiclone indo ao noroeste O mundo é redondo A terra é redonda Mas ela é Mas ele é Quatro vezes pontudo Leste, norte, sul, oeste O mundo é pontudo A terra é pontuda O espaço é quadrado Et monde, et matri Linguagem cozida Sob o mar marítimo Se perdem os perdidos Os mortos morrem Caçando caçadores Dançam em roda Uma roda Deuses divinos Homens humanos Com meus dedos digitais Rasgam o cérebro cerebral Que angustiante angústia Mas as mestras amestradas Têm cabelos cabeludos Céus celestes Terra terrestre Mas onde está A terra celeste? Um dia Que era noite Ele voou para o fundo do rio As pedras de madeira de ébano Os fios de ferro em ouro E a cruz sem braço Tudo, nada Eu a odeio Com amor Como todo um Cada um A morte respirava Grandes correntes De vazio O compasso Traçava quadrados E triângulos De cinco lados Após isso Desciva o sótano As estrelas Do meio dia Respondeciam O caçador voltava O vornal Cheio de peixes Sob a margem No meio Do cena Uma minhoca Marca o centro De um círculo Sobre-se a conferência Em silêncio Meus olhos Pronunciaram Um estridente discurso Então avançamos Numa aléia deserta Onde se apressava A multidão Quando a marcha Nos trouxe repouso Tivemos a coragem De nos sentar Depois Ao despertar Nossos olhos Se fecharam E a aurora Verteu sobre nós Os reservatórios Da noite A chuva Lhe secou Sonhei tanto contigo Sonhei tanto contigo Que tu perdes Tua realidade É ainda tempo De alcançar Este corpo vivo E de beijar Sobre esta boca O nascimento Da voz Que me acara Sonhei tanto contigo Que meus braços Habituados Abraçando Tua sombra A se cruzar Sobre meu peito Não dobrariam O contorno De teu corpo Talvez E que Diante da aparência Real Do que me ocupa E me governa Há dias e anos Tornar-me-ei Uma sombra Sem dúvida Ó balanças Sentimentais Sonhei tanto contigo Que não é mais tempo Sem dúvida Que eu desperte Turma ereto O corpo exposto A todas as aparências Da vida E do amor E tu A única Que conta hoje Para mim Eu poderia menos Tocar tua fronte E teus lábios Que os primeiros lábios E a primeira fonte Que vieram Sonhei tanto Caminhei tanto Falei Deitei Com teu fantasma Que não me resta Mais talvez E entretanto Se não ser Fantasma Entre os fantasmas E mais sombra Cem vezes Que a sombra Que passei E passeará Alegremente Sobre o quadrante Solar De tua vida Os espaços Do sono A noite Há naturalmente As sete maravilhas Do mundo E a grandeza E o trágico E o encanto Nela As florestas Se chocam Confusamente Com criaturas De lenda Escondidas Nos bosques A você Na noite Há o passo Do caminhante E o do assassino E o do agente De polícia E a luz Do reverbero E a da lanterna Do trapeiro A você Na noite Passam os trens E os barcos E a miragem Dos países Onde é dia Os derradeiros Sopros Do crepúsculo E os primeiros Arrepios Da aurora A você Uma área De piano Um brilho De voz Uma porta-arrange Um relógio E não somente Os seres E as coisas E os ruídos Materiais Mas ainda Eu que me persigo Ou sem cessar Me ultrapasso A você E a imolada Você que eu espero Por vezes Estranhas figuras Nascem no instante Do sono E desaparecem Quando cerro Os olhos Florações Fosforescentes Aparecem E murcham E renascem Como carnosos Fobros De artifício Países Desconhecidos Que percorro Em companhia De criaturas E a você Sem dúvida Ó bela E discreta Espeã E a alma Palpável Do espaço E os perfumes Do céu E das estrelas E o canto Do galo De há Dois mil anos E o choro Do pavão Em parques Em chama E beijos Mãos Que se apertam Silistramente Numa luz baça E eixos Que rangem Sob estradas Meduzantes Há você Sem dúvida Que não conheço Que conheço Ao contrário Mas que presente Meus sonhos Te obstinas A ler e se deixar Adivinhar Sem aparecer Você que permanece Inapreensível Na realidade No sonho Você que pertence A mim Por minha vontade De possuí-la Em ilusão Mas que não Aproxima Seu rosto Do meu Como meus olhos Fechados Tanto ao sonho Como à realidade Você que é despeito De uma retórica fácil Em que a onda Morre nas praias Em que a gralha Voa em usinas Em ruínas Em que a madeira Apodrece Rachando-se Sob um sol De chumbo Você que está Na base De meus sonhos E que excita Meu espírito pleno De metamorfosas E que me deixa Sua luva Quando beijo Sua mão À noite Há as estrelas E o movimento Tenebroso do mar Dos rios Das florestas Das idades Das relvas Dos pulmões De milhões E milhões De seres À noite Há as maravilhas Do mundo À noite Não há anjos Da guarda Mas há o sono À noite A você No dia Também A voz De Robert Desnois Tão semelhante À flor E à corrente De ar Ao curso D'água À sombras Passageiras Ao sorriso Entrevisto Essa famosa Noite À meia-noite Tão semelhante À tudo À felicidade À tristeza É a meia-noite Passada Que levanta Seu dorso Nu Acima das torres E dos álamos Chama até a mim Aqueles perdidos Nos campos Os velhos cadáveres Os jovens carvalhos Cortados Os retalhos De tecido Que apodrecem Sobre a terra E o linho Que seca Nos arredores Das fazendas Chama até a mim Os tornados E os furacões As tempestades Os tufões Os ciclones As ressacas Do mar Os tremores De terra Chama até a mim O fumaço Dos vulcões E dos cigarros Os círculos De fumaça E dos cigarros De luxo Chama até a mim Os amores E os amantes Chama até a mim Os vivos E os mortos Chama os coveiros Chama os assassinos Chama os carrascos Chama os pilotos Os pedreiros Os arquitetos E os assassinos Chama a carne Chama aquela que ama Chama aquela que amo Chama aquela que amo A minha noite triunfante Abre suas asas de citim E se põe Sobre minha cama As torres e os álamos Se dobram Meu desejo Aquelas desabam Aqueles se envergam Os perdidos no campo Se reencontram Me achar Os velhos cadáveres Os velhos cadáveres Ressuscitam Por minha voz Os jovens carvalhos Portados Se cobrem de verdor Os retalhos de tecido Que apodrecem na terra E sobre a terra Estalam a minha voz Como o estandarte Da revolta O linho que seca Nos arredores Das fazendas Veste Adoráveis mulheres Que eu não adoro O que vem a mim Obedecem a minha voz E me adoram Os tornados giram Em minha boca Os furacões Enrubescem Se é possível Meus lábios As tempestades Murmuram Aos meus pés Os tufões Se é possível Me pintam Recebo os beijos De embriaguez Dos ciclones As ressacas No mar Vem morrer Aos meus pés Os tremores De terra Não me abalam Mas fazem tudo Desabar A minha ordem A fumaça Dos vulcões Me veste Com seus vapores E a dos cigarros Me perfuma E os círculos De fumaça Dos cigarros Me coroam Os amores E o amor A tanto perseguido Se refugiam em mim Os amantes Escutam minha voz Os vivos E os mortos Se submetem E me saúdam Os primeiros Friamente Os segundos Familiarmente Os coveiros Abandonam Os túmulos Arduamente Cavados E declaram Que apenas Eu posso Comandar Seus noturnos Trabalhos Os assassinos Me saúdam Os carrascos Invocam A revolução Invocam Minha voz Invocam Meu nome Os pilotos Seguiam Sobre meus olhos Os pedreiros Os pedreiros Sentem vertigem Ao me escutar Os arquitetos Partem Para o deserto Os assassinos Me benzem A carne palpita Meu apelo Aquela que amo Não me escuta Aquela que amo Não me ouve Aquela que amo Não me responde Robert Desunos Robert Desunos Me Vou A carne palpita Obrigado.